Sim, tem vindo ali a trocar, quatro jogadores do Portimonense a aquecer durante esta primeira parte. Carlos Daniel bate do pé direito para o segundo poste. Atenção aqui ao toque, atenção ao rebate de Euler. Ali a demorar algum tempo, depois fica no chão o árbitro da partida. Não dá falta e atenção que aí vai Chico Banza, leva a bola na frente. Chico Banza vai picar e está feito! Gol! É golaço, golaço, golaço de execução de Chico Banza. A perceber o adiantamento de Gonçalo Taboasso e é uma execução fabulosa de Chico Banza. E aqui a perspectiva da competição para perceber se houve aqui alguma falta, recupera rapidamente. E aí está, a picar a bola de pé direito. É uma execução fantástica, grande leitura da Chico Banza. É caso para dizer que é um gol de se tirar o chapéu de Chico Banza. Fantástica a finalização do jogador do Portimonense. Um chapéu para dentro da baliza e o Portimonense aumenta a vantagem do lado do Marítimo. Proteste porque no início da jogada caiu o jogador do Marítimo e que se queixou de uma falta. É certo que o árbitro da partida, João Pinheiro, ainda hesitou, quase que apitou. Mas mandou jogar e agora diz aos jogadores do Marítimo que não há hipótese. Por isso, parece mesmo confirmado 2-0 para o Portimonense.